Boa tarde, eu cumprimento a mesa em nome da Maria Luísa, coordenadora deste fórum, e a todos os presentes em nome da nossa querida primeira-dama do Estado, senhora Roseli Barbosa. Bom, pediram para falar um pouco sobre os desafios para o próximo milênio em relação à mulher. E a nossa concepção que a evolução da mulher no último século foi evidente. Nós saímos do micro para o macro-universo social, conquistando cargos, postos de trabalho, conhecimento, personalidade e liberdade. Conosco trouxemos também a revolução do mundo masculino, que frente à nossa nova postura, precisou nos acompanhar para reequilibrar as sociedades às quais pertencemos. Este fato, o da mútua evolução, comprova que nós, mulheres, buscamos apenas a equidade dos gêneros e o poder de produzir, criticar, observar, conhecer, participar e fazer. No entanto, quando partimos para o mercado de trabalho em condições desiguais a quem tempos já fazia parte dele, tivemos que perder muitas das nossas principais características femininas para podermos concorrer. Algumas delas, que nos são natas, como a intuição, a espiritualidade, emoção, afeto, a compaixão, foram meio que abandonadas por nós, para que pudéssemos sobreviver em um mundo profundamente masculino. Mas neste novo milênio, a vida de novo se transforma. Vários modelos de comportamento estão sendo derrubados. E novos valores são acrescidos ao mundo contemporâneo. Por exemplo, o patrimônio atual não é mais feito apenas de coisas materiais. A riqueza de uma pessoa hoje é constituída principalmente pelo conhecimento e pela informação. Isso faz com que o foco hoje esteja no desenvolvimento da pessoa, que deve ser feito com criatividade e inovação. Através de cooperação, parcerias, capacitação social, que irão de encontro às escassez que batem em nossas portas, como a de alimentos e de recursos naturais renováveis. A globalização e as políticas nos impulsionam rumo às mudanças. Ou nos mexemos, ou para sempre estaremos a um passo atrás da história. E esta crença faz surgir uma nova mulher. Essa que é um eficiente instrumento de transformação social, econômica e cultural. Hoje, podemos nos considerar grandes reprodutoras de conceitos, articuladoras da família e da sociedade, e responsáveis diretas pela melhoria da qualidade de vida dos cidadãos que nos cercam. Mesmo com todos esses fatos, seguimos com grandes desafios pela frente. O de lutar contra a violência que muitas de nós sofremos ainda. Pelo nosso empoderamento, para que aumentemos nossa participação na vida pública. E pela reengenharia do tempo, que deve nos permitir participar do mundo do trabalho e continuarmos conduzindo nossas famílias. Também pela divisão do trabalho, que é um dos fatores fundamentais da igualdade de oportunidades e de vida democrática plena. Pela condução da nossa vida afetiva, já que precisamos de relacionamentos que nos tragam respeito à igualdade e nos nossas diferenças. Mas não posso esquecer também de apontar como principal desafio do mundo feminino a reconquista dessas nossas características que já citei, perdida na busca de um lugar ao sol, neste universo que já foi essencialmente masculino. Isso sim é um grande desafio. Ser chefe sem ser carrasco, ser líder sem humilhar, ser política sem esquecer o nosso comprometimento com as questões sociais, a paz, o bem-estar geral. E ser profissional sem abandonar os instintos e os sonhos que povoam as nossas vidas. E aqui deixo a minha experiência em uma das vertentes mais masculinas do mundo, a política. Ainda que eu não tenha tido nenhum cargo eletivo, acompanho a atuação do meu marido. E com isso eu pude conhecer de perto a realidade da nossa população. Pude tomar consciência do tamanho de Mato Grosso e perceber que as nossas desigualdades sociais estão em simetria absoluta com a nossa continentalidade. E desta forma me tornei parceira constante de Riva em busca de uma política que reflita a transformação necessária ao cidadão matogrossense. Nesses anos todos, tenho a consciência de que me tornei uma ferramenta de transformação que ajuda no combate às desigualdades, a falta de alimentos, de saúde, de educação, a violência, isso em cutucões que viraram políticas públicas pelo bem-estar social. Nesses anos todos, provoquei duramente o meu marido, o homem político, para que o seu principal foco de atuação fosse o ser humano, para que as diferenças começassem a ser minimizadas e para que as oportunidades fossem ampliadas, para que os direitos fossem estabelecidos e respeitados. E hoje, na coordenação da Sala da Mulher, que é a extensão social da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, nosso trabalho está focado em duas campanhas muito fortes, que é contra a pedofilia e a luta da violência contra a mulher. Encaro essas duas bandeiras como itens da libertação social e se as conseguimos vencer. Porque conseguir edificar uma sociedade em que a mulher possa manifestar o seu potencial integralmente, livre de todas as violências e humilhações, será a vitória de muitas vidas. Porque ver brotar seres humanos que nunca sofreram abuso sexual na infância será a vitória de toda uma sociedade formada por adultos livres e sem medos. Temos também na Sala da Mulher uma ação cidadania, onde, através de palestras informativas, levamos também a confecção de documentos para todos os presentes, que é, de fato, dando a cidadania a quem tem esse direito. Em parceria com a ECETEX, nós conseguimos também fazer um trabalho junto aos conselhos, onde a gente entregou, na primeira dama, quase 200 automóveis. Cada conselho do Estado de Mato Grosso, hoje, tem um automóvel para que possa ajudar no combate à pedofilia. Também, uma parceria com a primeira dama do Estado e a luta de muitas parceiras aqui no Estado, nós conseguimos que o governador Sival criasse a superintendência da mulher para que, de fato, nós tenhamos uma ferramenta muito mais forte para combater essas desigualdades de gênero. E, finalizando, quero deixar a todos os presentes uma frase de Anitta Pires, importante ativista brasileira na causa da mulher, que reflete em muito o que eu quis dizer sobre a presença feminina no mundo de hoje. A mulher que eu desejo é um povo em liberdade. Obrigada a todas. Fiquem com Deus. Obrigada.